Lá do porto dos casais, da mui leal e valorosa, se achega com canto e prosa o guri Lucas Moreira. A região é a primeira e a entidade também. Do 35, ele vem exaltando essa bandeira. Meu Deus, trago no peito, que tristezas guardo comigo. Se meu sangue é colono, é gaúcho, lá no campo é que encontro um abrigo. O cheirinho da chuva na mata, me piala e me puxa pra lá. Quero só um pedaço de terra, um ranchinho de Santa Fé. Viro verde, feijão laranjeira, lambarico tocando no pé. Noite alta, luzeiro arruinando, e um gaúcho sonhando de pé. Velho Rio Grande, velho Guaíba, sei que um dia será um novo dia. Brotando em meu coração, quem viver saberá que é possível. Quem lutar ganhará seu pião. Amigos que me permitam, apesar da pouca idade, a responsabilidade que me depara o momento. Eu sou herança de Bento, forjado na tradição, que ostento no coração, na hora que me apresento. Sou pequeno no tamanho, mas sei amar a querência, a mais bela convivência que hoje me proporciona. Onde a gente se arrincona com tamanha galhardia, com trova, dança e poesia, e um soluçar de cordiona. Boa noite a todos os amigos tradicionalistas presentes neste 29º entreveiro cultural de peões, em sua fase estadual. Como já foi dito, sou o Lucas Moreira Lopes, tenho 14 anos, estou cursando o 9º ano do ensino fundamental no Colégio Militar de Porto Alegre. Represento como entidade tradicionalista o 35 Centro de Tradições Gaúchas. Eu sou o Guri Farroupilha da primeira região tradicionalista. Como tema sorteado para a minha prova oral, irei discorrer sobre... Fale sobre o papel do peão ou guri Farroupilha no movimento tradicionalista gaúcho. Bom, em 1947, um grupo de jovens, chamado Grupo dos Oito, ou Piquete da Tradição, se reuniu para fazer o traslado dos restos mortais do general Davi Canabarro. Esses jovens estavam piochados a rigor, destacando-se entre eles o Ciro Dutra Ferreira. Por que eles estavam piochados? Para mostrar para o Rio Grande a cultura do homem campeiro, que não existia naquela época na capital, já que aqueles jovens vinham do interior e sentiam falta do camperismo na capital. Com esse traslado, esses jovens decidiram criar, no ano seguinte, o 35 CTG, que, após isso, surgiram outras entidades tradicionalistas, com o objetivo de valorizar a cultura do homem campeiro e criar atividades para os jovens. Com essas entidades, surgiu o MTG, em 1966, para organizar essas entidades e para valorizar mais a atividade dos jovens. Então, concluindo a minha prova oral, posso dizer que o peão e o guri farroupilha são importantes no tradicionalismo, porque são eles que vão divulgar para o movimento a cultura do homem campeiro e tocar o MTG por mais 50 anos. Muito obrigado. Dos meus acordes, faço a prece da mensagem de civismo, da cultura e do patriotismo ao meu querido torrão. E nós que somos todos irmãos, possamos no peito sentir o amor pela tradição. Dando início à minha prova artística, executo na minha gaita a música Xote Laranjeira, de autoria desconhecida, mas pesquisada por Paixão Cortes e Barbosa Lessa. A CIDADE NO BRASIL 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 A Rainha dos Bailes A Valsa Para isso, convido para que me acompanhe A minha prenda, Natália Bruxias Dias E o conjunto local Os pares vão marcando E logo desvirando E a prenda do meu lado Faz voltinhas pela mão O chote carreirinho É um chote bonitinho E todos vão cantando a marcação Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Os pares vão marcando E logo desvirando E a prenda do meu lado Faz voltinhas pela mão O chote carreirinho É um chote bonitinho E todos vão cantando a marcação Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete A gaita vai gemendo Meu coração querendo Maricota mais faceira Das sinotas do rincão O chote carreirinho É um chote arrastadinho E todos vão cantando a marcação Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Os pares vão marcando E logo desvirando E a prenda do meu lado Faz voltinhas pela mão O chote carreirinho É um chote bonitinho E todos vão cantando a marcação Quando as almas perdidas Se encontram machucadas Pelo desprazer Um aceno Um riso apenas Da vontade Da gente querer São os velhos mistérios da vida Revenqueados pelo dia a dia Já cansado Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria E neste orgulho que tenho Eu sigo os meus ideais Na cartilha de meus pais Aprendi belas lições Aprendi belas lições Oculto das tradições Na independência da gente Entregando de presente Para as futuras gerações Encerrando a minha prova artística Gostaria Gostaria de agradecer A todos que me ajudaram Para que eu chegasse até aqui Na fase estadual Deste entreveiro E gostaria de desejar Sucesso aos participantes Muito obrigado Eu sei que não vou morrer Porque tem mim vai ficar O mundo que eu construí O meu rio grande O meu lar Campeando as próprias origens Qualquer guri vai achar Campeando as próprias origens Qualquer guri vai achar Jovelo Não O O O O O O O O Obrigado.